Sa-puzeta do Sa-po A-pa-pufa-pa-pa-pa-pa-pufa-pa-pa-pufu Joga buzeta pra cima e lá tarde, eu não sei a criança, falta dois aulas pro alto Pa-pa-pufa-pufa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa E se eu te arrebentar... Quando eu te... Tch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ta-pu Humanidade 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 E nós na onda da maconha, lá na onda da loló E nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de 5, uma puta só É do jeito que nós preferem, e que elas querem É do jeito que nós preferem, e que elas querem É só um só É só um só, né? É só um só E aí E aí